Música Hoje é dia de festa para os lojistas de Volta Redonda. Tomaram posse a nova diretoria da CDL e da CDL Jovem, instituição que desenvolve um trabalho em prol do desenvolvimento do comércio de bens e serviços e da classe autônoma da nossa cidade pelos próximos dois anos. Música Eu conversei com o Dr. Jair Francisco, que é presidente da federação da CDL do estado do Rio de Janeiro. Dr. Jair, boa noite. Boa noite. Esse momento de transformação, esse momento de renovação, que é onde a nova diretoria da CDL assume, como que o senhor vê esse momento para a Volta Redonda? Eu vejo com uma responsabilidade muito grande daquele que está assumindo, porque essa diretoria que entrega o mandato fez talvez um dos grandes trabalhos realizados em Volta Redonda. Eu, como presidente da federação, acompanho de perto o crescimento dessa CDL, principalmente as últimas quatro administrações, que são parceiras da federação, têm procurado se modernizar cada vez mais com foco no consumidor, no associado. Eu acho que isso é fundamental. Então, a responsabilidade hoje do Paulo Biagione, que também faz parte da diretoria, está aqui há muitos anos, então eu não vejo dificuldade alguma. Pelo contrário, eu vejo uma continuidade de um sucesso da CDL de Volta Redonda, que hoje representa muito para o movimento logístico do estado do Rio, nacional como um todo. O que mudou na CDL desses últimos quatro mandatos, como o senhor acabou de comentar, para cá? É a modernização. Eu acho que a CDL de Volta Redonda se modernizou, ela acompanhou com tecnologia todo esse crescimento tecnológico, essa evolução do mundo globalizado, e hoje a gente vê uma CDL pronta, apta a atender com qualidade o associado de Volta Redonda, que acaba exigindo muito. A cidade que tem no Porto de Volta Redonda, o comércio daqui, ele exige demais. E a CDL daqui, com certeza, ela está bem preparada a atender. As mudanças foram grandes e está aí a mercê de cada um que queira ver. O associado, então, da CDL pode esperar grandes novidades, grandes progressos nesse novo mandato, então. Com certeza, absoluto. Pode crer que a sequência desse trabalho realizado por todos aqueles que por aqui passaram vai continuar com grande evolução, com certeza. Paulo Biagioni, o que você planeja, projeta para esse novo período agora da CDL em Volta Redonda? A CDL já tem historicamente o foco no associado. Nós vamos cada vez mais enfatizar esse trabalho, buscando as necessidades dos associados, através do nosso censo que já foi estartado agora, dia 25, na segunda-feira, para que a gente possa entender e conhecer as reais necessidades dos nossos associados e formatar um produto que possa atendê-lo na plenitude. Doutor César, como é passar a faixa, passar o cargo nesse momento? Como foi esse período de dois anos na sua gestão à frente da CDL de Volta Redonda? Olha, é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso assumido e foi assim uma experiência muito boa. Nós conseguimos atingir todos os objetivos traçados e alguma coisa a mais. A integração, o envolvimento, a participação dos associados, dos lojistas, dos empresários e criamos várias oportunidades de orientação, treinamento, especialização e trouxemos muita coisa para a Volta Redonda. Então, foi uma responsabilidade muito grande. E a gente, quando começa a sentir o gosto das coisas, como estão caminhando, como estão indo, a gente verifica que, como é importante a gente estar dentro, na frente, é um privilégio estar como presidente da CDL, porque a gente aprende muito, a gente passa experiência e conquista experiência também. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas que estão adquirindo aquelas orientações, aquelas experiências, aquela inovação que foram implantadas, a gente percebe que elas estão aplicando. Então, isso é positivo e o comércio ganha, a cidade ganha e todo o movimento lojista ganha. Então, Volta Redonda ficou mais forte, cada ano ela está ficando mais forte, porque na CDL não existe um dono da CDL. Existem administradores que se propõem a tomar a frente da CDL para o movimento lojista crescer e desenvolver ao prol da categoria dos empresários do comércio da região. Então, essa é a finalidade principal de uma entidade como a CDL, é criar situações para que o comércio e os empresários cresçam e desenvolvam junto com a cidade, junto com a região. E eles também possam colher frutos. Isso é muito positivo. Para mim, foi uma experiência muito boa e um sucesso muito grande que eu vou levar na minha vida como experiência. Muito aprendizado. Aprendi muito, me dediquei, foi um sucesso. Os projetos todos foram realizados com êxito. A gente está muito feliz com o resultado. E eu espero que a D'Arc permaneça feliz como eu fiquei, com a união do grupo. A gente surgiu uma amizade muito grande no grupo todo. E isso fez com que fosse um sucesso a nossa gestão. E eu desejo isso para ela. Que ela tenha força. Não é fácil, porque a gente também tem os nossos trabalhos. Mas é muito gratificante. O desafio é grande. Manter a CDL jovem onde ela se encontra hoje, esse é o grande desafio. Esses dois últimos anos, nós nos sobressaímos bastante nos nossos projetos. E manter esses novos projetos é o nosso grande desafio. Agora a gente tem outros inovando, junto ao profissionalismo, junto à área social. Então, assim, o nosso desafio mesmo é manter a CDL onde está, no caminho certo, que é o que eu acredito. Disposição não vai faltar. Não vai faltar. Disposição não. Junto com essa diretoria que está aí querendo mostrar serviço. Somos engajados em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. É uma galera que está com sangue novo. São jovens empresários que vêm com ideias novas. dão tanto dentro do seu comércio, dentro do seu trabalho, do dia a dia, para transformar isso em útil tanto para a entidade quanto para a nossa comunidade. Aqui ao meu lado, o nosso vice-prefeito Paiva. Paiva, o que te traz aqui hoje na posse da CDL? Primeiro, a gente está muito agradecido pelo convite do prefeito Neto, Paiva, de estar presente aqui. Dizer que o município de Volta Redonda tem uma dívida muito grande com esses empresários. Na verdade, Volta Redonda, que era uma cidade estritamente industrial, dependia muito da indústria, dependia muito da CSN. E nós tivemos um momento, em 93, com a privatização, onde dizia que Volta Redonda tendia ao fracasso. Esses empresários que estão aqui investiram na cidade, acreditaram em Volta Redonda e trouxe para Volta Redonda uma outra vocação. É a vocação do comércio, do polo comercial do sul fluminense, da prestação de serviços, trazendo dezenas de milhares de cargos de postos de trabalho para a nossa cidade. Volta Redonda, o município de Volta Redonda é muito grato por esse grupo de empresários que oferta empregos, oportunidades, traz riqueza para o município. E eu vejo, nos semblantes de cada um que está aqui, a sua responsabilidade para com a cidade. Muitos que estão aqui, que provocam o desenvolvimento econômico, também participam de entidades filantrópicas, mostrando que também tem responsabilidade social. Então, Volta Redonda está de parabéns pela força da CDL, pela força dos lojistas, pela força dos empresários, e juntos, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e esse grupo de empresários estaremos sempre voltados para o bem-estar de nossa população. Ok. Obrigado, Paiva. Isso tudo para você e muito mais aqui na posse da CDL, no seu canal local. Bom, eu quero cumprimentar aqui a cada diretor, a cada associado da CDL, essa festa maravilhosa que a gente participa hoje, e desejar a todos eles uma boa sorte, desejar a todos eles um mandato abençoado, para que a cidade cresça, para que nós tenhamos um tempo de paz e de prosperidade na cidade. A gente percebe que hoje existe uma crise política no Brasil, existe uma crise internacional, e tem uma frase que eu costumo dizer muito, que eu acho que é interessante para esse momento de hoje, de festa e de posto da CDL, que diz que na crise é que se conhecem as pessoas, os fracos reclamam e os fortes trabalham. Então, que o grupo da CDL, que esses comerciantes e empresários trabalhem cada vez mais, para que não haja crise, para que haja apenas prosperidade e paz para a cidade de Volta Redonda. Ao meu lado, o nosso deputado estadual, aqui na posse da nova diretoria da CDL em Volta Redonda. Boa tarde, boa noite. Como é que você percebe esses últimos dois anos de mandato, do nosso presidente César, que está deixando o cargo, e o que você projeta agora, ou espera do Paulo Biagione, na gestão dos próximos dois anos na CDL? Primeiro, é da importância do CDL e do comércio, da nossa cidade, da nossa região. O que foi o Volta Redonda no passado, onde a indústria era quem mais gerava emprego, quem mais movimentava a economia da cidade, hoje o comércio, ele tomou, a grande característica de Volta Redonda é a questão da prestação de serviço, é do comércio, comércio forte, fortalece a nossa cidade. Eu tive como prefeito a honra de fundar, de criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma secretaria voltada aos interesses, de uma forma de você propiciar o que o nosso comércio crescesse. E foi assim, com o nosso ex-presidente, e esse é o que a gente espera, que o Paulo Biagione possa desenvolver esse trabalho, fazer com que o comércio se torne mais pungente, isso é importante não só para a Volta Redonda, como para toda a nossa região. A nossa cidade é hoje uma referência no que tange à questão do comércio. E isso gera emprego, isso gera renda, isso gera movimento da economia, isso é muito importante, e esse é o nosso apoio, como deputado estadual, poderemos dar, contribuir um pouco mais ainda, para que a gente possa ter sucesso nessa nova empreitada. Eu quero parabenizar primeiro a diretoria que está deixando, que está entregando o mandato para a nova diretoria, e desejar para a nova diretoria sucesso, que Deus tem sabedoria, para que eles façam um grande trabalho, conforme a diretoria que eles passaram. Aqui teve um esforço muito grande, um brilhantismo, minha capacidade de gerir a entidade para que ela chegasse onde ela chegou. Eu desejo a eles, porque tudo que eles fizeram pelo comércio de Volta Redonda, eles estão fazendo pelo povo de Volta Redonda. Que eles tenham criatividade, tenham grandes iniciativas, que possa cada vez mais crescer o comércio da nossa cidade. Quero parabenizar o Paulo, desejar a ele e a todos os seus diretores sucesso. Música 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 Música